Hoje, sinto muita saudade da papeira, feio de monos, monos, meus pais. Música Construído de barro e de madeira, eu nasci na casinha do sertão. Meu brinquedo de luxo era um pinhão, minha arma era uma baladeira. Minha infância foi unida e passageira, que o fusão, o ano, o tempo, chegou, jogou pra trás. E assim vão nossos dias joviais, quando menos na vida a gente espera. Ainda sinto saudade da tavera, que vivi com meus manos e com meus pais. Hoje é mesmo que eu vejo o tempo inteiro, uma vaca leiteira no curral, uma cabra berrando no quintal e um bezerro pulando no terreiro. Uma pórtica deitada num barreiro, com dez bacurins cruzando atrás. É o casal que faz, é o casal que faz, o casal que faz, o casal que faz. Fico muita saudade da tavera, que vivi com meus manos e meus pais. Apesar de ser ralo, catatau, que vivi a mina juventa de alegria. Quando tinha por perto eu não perdi, eu cantaria o forró e nem sarau O cavalo que eu tinha era de pau, o brinquedo que eu gostava mais Que criança não sabe o que que faz com qualquer fantasia, se espera Eu sinto saudade da tabela que vivi com meus manos e com meus pais Hoje é mesmo que eu vejo de manhã cedo, minha mãe acordando todos nós E meu papai nos dizendo em alta voz, vamos todos pra roça no empabredo Dizendo a mais velho sem ter medo, velho burro e colórico os caçuais Pra levar o almoço dos demais que estão lá na roça, sua espera Eu sinto saudade da tabela que vivi com meus pais Não consigo esquecer do meu sertão, o lugar que vivi na meninice Minha mãe nega externa, meninice, essa sim tem amor no coração Sete horas olhava no pulcão, os cabrinhos pulando nos quintais Os piseiros entrando nos currais e um cartão rodando como fera Aí eu sinto muita saudade da tabela que vivi com meus manos e com meus pais Lá em casa eu aguento a produção E o papai só deixava o estreito preto E o lado pai olha o milho seco, o outro lado pai olha o milho Em um canto uma ruma de feijão, rapazunas e outros cereais E o lado do pai olha o milho seco, o outro lado pai olha o milho seco A Unifense era barra Unifense de cimento A casinha do chão onde eu nasci, os melhores momentos que vivi Foi seguro pra mim esse acusado Papai do herói foi sempre atento E cada filho é com o corpo e um rapaz E com o velho descansou, perdeu o pai E hoje não é dez por cento do que era E tipo muita saudade da tabela que vivi com meus manos e com meus pais Fui na casa onde eu vivi em mim Encontrei uma grande diferença Não vi mais o quadro nem a prensa de mamãe fazer queijo para mim Fui a linha de vergada, um domingo arrancou-se com meus pais E na vida da festa dos carciais Uma cobra tirada numa velha Sinto muito saudade da tabela que vivi com meus manos e meus pais Me tornei um tetranco da distância Preso a graves da cela do destino Levo um doce prazer, mas o norte é rindo que vivi com meus dias de infância E voltar não estou em circunstância Que são pouco demais meus capitais Eu posso incluir os nossos reais e o Brasil não está mais como era Sinto muita saudade da tabela que vivi com meus manos e com meus pais Graças a Deus Mas em casa vivíamos todos nós A procura de uma brincadeira Um saía de fundo em uma madeira E outro ia para o lago de anzóis E eu fazia um curral só de cipóis E enchia de peste pedras desivais Para representar os animais De simpatia e sonhos de quimera Sinto muito saudade da tabela que vivi com meus manos e com meus pais Meio dia eu voltava para o roçado Uma hora eu ia para a escola Tomei banho de açúcar e joguei bola Lasquei lenha de foice de machado Mutei carne de um negro tangigado E no bachinho eu cortava os capizais Para mim vendo eu canjinha os animais Que de tarde ficava a vida Espera Sinto muita saudade da tabela que vivi com meus manos e com meus pais Aplausos Agora A participação Aplausos